Aproveitando que Leandro Rezende está aqui comigo, a gente conversa agora sobre essa crise na segurança do Rio de Janeiro com o sociólogo Daniel Irata, coordenador do grupo de estudos dos novos ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Daniel, muito obrigada pela gentileza de estar conosco, hein? Gostaríamos de tê-lo aqui para a gente poder brindar as belezas do Rio de Janeiro e não aquilo que causa dor, né? Para a população, mas jornalismo é assim, a gente tem de lidar com a realidade. Fazendo uma pergunta aqui bem generalista para você, e mais uma vez agradecendo a sua presença, o Rio de Janeiro tem uma política de segurança pública para combater, de fato, à altura, o crime organizado? Bom dia, Elisa. Prazer muito grande estar aqui com você e saudar para todos que estamos assistindo. O Rio de Janeiro tem ações que eu não classificaria como políticas públicas, né? Ou seja, elas não trabalham na linguagem dos direitos, elas não têm um diagnóstico baseado em dados e evidências para pautar suas ações, não há avaliação de resultados, metas, e também não há transparência com relação à prestação de contas do que se faz. O que se tem, né? Como você acabou de mostrar, é uma caça, uma caça que se faz a algumas lideranças, o que eu acho que não é exatamente eficaz para o enfrentamento da criminalidade organizada, né? Nós sabemos, inclusive, que essa situação atual do Rio de Janeiro tem a ver justamente com a morte de uma das grandes lideranças, ECO, né? E a partir da morte de ECO, nós tivemos essa intensificação dos conflitos. Então, assim, para responder de forma bem direta a sua pergunta, falta muito para a gente classificar as ações do governo do Estado do Rio de Janeiro como políticas públicas, como ações realmente inteligentes para o enfrentamento dessa, que é uma questão de alta complexidade. Leandro Rezende, nosso analista também, altamente conhecedor do Rio de Janeiro, participa da conversa. Professor Daniel, obrigado por estar conversando conosco mais uma vez aqui na CNN. A gente está... a resposta que o Estado está dando, né, depois desse ataque das milícias, ela me parece muito similar a outras que o Estado já deu e eu queria te ouvir sobre isso, que é a construção de um inimigo público número um, né, agora três inimigos públicos, e, de novo, uma aposta nos militares para, enfim, lidar com o território, para vir para o Rio de Janeiro e atuarem na segurança pública, o que não é a atribuição dos militares. Qual é a diferença dessas atitudes que o Estado está tomando com relação às outras vezes em que as mesmas medidas já foram usadas, professor? Bom dia, Leandro, prazer falar com você mais uma vez. Olha só, eu estou totalmente de acordo com a tua avaliação acerca do horizonte de ações que tem sido apresentado até agora, né, quer dizer, nós já tivemos vários inimigos públicos no Rio de Janeiro, eles já foram mortos ou presos e isso não diminuiu em nada o poderio dos grupos armados, em nada, né, a lógica do controle territorial armado, que é isso que tem que ser enfrentado no Rio de Janeiro. O problema do Rio de Janeiro tem a ver com uma lógica sistêmica de controle territorial armado. Essa lógica do controle territorial armado, ela só vai ser enfrentada da maneira devida quando nós atuarmos sobre as bases políticas e econômicas desses grupos. Então, mais do que as posições de liderança, interessa atuar sobre as posições de intermediação, né, dos negócios desses grupos e também as posições de intermediação que permite uma cobertura política, né, desses grupos, é o que eu estou me referindo, né, a participação de agentes públicos, não só policiais, mas também membros, né, dos poderes executivos, legislativos e judiciais. Esse tipo de solução que está sendo apresentada agora, você fez menção também, né, Leandro, a possibilidade de envio dos militares, os militares, por definição, eles não têm a devida competência para realizar o policiamento, né, os militares, eles são uma força importantíssima para a defesa nacional. Quando os militares atuam contra a sua própria população civil, os resultados, eles são catastróficos, porque as estratégias do policiamento, as armas não são adequadas, o treinamento não é adequado, ou seja, os próprios militares muitas vezes já declararam que não gostam exatamente de participar dessas ações, né, então, há decisões de âmbito político que acabam forçando isso, nós sabemos, né, nós tivemos várias experiências de atuação de militares no Rio de Janeiro nas últimas décadas, nenhuma delas pode ser considerada bem-sucedida. Uma tristeza para a população, né, esse vai e vem de insegurança, de você andar pelas ruas e não saber simplesmente se seu filho vai voltar para casa depois da escola, é gravíssimo. Daniel, muito, muito obrigado, hein, por conversar com a gente, compartilhar seu conhecimento e tudo aquilo de uma vida de estudo. Gabriel, que é sociólogo e pesquisador, Gabriel não, perdão, Daniel Irata, que é sociólogo e pesquisador. Obrigada, professor. Obrigado, Elidio. Obrigado, Gabriel mesmo, comum, um bom dia para você e para o Leandro, prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada, Daniel. Leandro Rezende, obrigada também. Te confundem com algum outro nome também, Leandro Rezende? Leonardo, sim. Leandro, Leonardo, meu querido, muito prazer. Clássico, clássico da minha vida. Foi péssimo isso que eu fiz agora.